FESTIVAIS PLUGADOS, ALTERNATIVO E VITRINE APRESENTAM SPLIT SONORO, DOIS EVENTOS EM UM SÓ, COM AS BANDAS TAU, THE REIS, THE TRUBS BAND, SOCIEDADE OCULTA, ANALABRAS THOMPSON, ANONIMATO, 22 DE SETEMBRO, 21H, NO BURBORIHO, Bairro do Recife, Apoio Cultural, Sindicato dos Bancários, Arte Gráfica, Afina Produções, Flowers Records, Eureka, UCS, Banca Guaranapes, Cobertura, Fotografia Sonora e Blog Cultura Alternativa. Informações 9842 1520 9693 0693. Uma realização, Lugados Alternativo e Olho Produção. Uma realização, Lugados Alternativo e Olho Produção, Lugados Alternativo e Olho Produção.